Quem trouxe a Bíblia, quem trouxe, nós vamos ler um texto nessa poderosa campanha e hoje mais cedo o Senhor Deus me deu um texto para trazer o nosso coração, é um cumprimento de promessa também, nós vamos ler o capítulo 10 de 1 Samuel, 1 livro de Samuel, capítulo 10, versículo de número 11, Deus possa aguardar o pessoal do louvor, que a sanção permaneça até a volta de Cristo, a você que também está em casa, Deus possa abençoar em nome de Cristo Jesus, agradeço ao profeta Leandro Heide, eu vim no carro de fogo dele, é uma benção, viu, esse moço está andando muito, oh glória a Deus, capítulo 10, versículo 11, do primeiro livro de Samuel, a quem já ministrou aqui, Deus possa aguardar, quem vai ministrar também após, Deus possa usar com muita graça, em nome de Cristo, nós podemos ler, amém, capítulo 10, versículo 11, está escrito assim, e todos os que antes o conheciam, vendo que ele profetizava com os profetas, diziam uns aos outros, que é isso que aconteceu, ao filho de Quis, está também Saúl, entre os profetas, a igreja repita comigo, o que é isso? O que aconteceu? Está Saúl, também, no meio dos profetas, pode assentar, glória a Jesus, meus irmãos, irmãos, o profeta Samuel, ele resolveu colocar um cargo de muita honra e de muito respeito para os seus dois filhos, Samuel, ele tinha um rapaz chamado Joel, e ele tinha um segundo chamado Abias, o profeta Samuel, disse para os dois, a partir de agora, eu vou dar para vocês um cargo, e esse cargo, vai ser de juiz, vocês vão julgar as causas, vocês vão receber o povo, o tempo passa, o profeta Samuel, está dentro de casa, quando alguém bate na porta, assim que alguém bate na porta, e o profeta Samuel atende, é uma comitiva, só que nessa comitiva, não tinha mulheres, e nem criança, o texto diz que nessa comitiva, é uma comitiva de gente, do cabelo grisalho, anciãos, assim que os anciões chegam, batem na porta, Samuel abre, e assim que ele os observa, ele pergunta, pois não? Os anciões disseram, nós viemos na tua casa, para fazer uma reclamação, ele pergunta, qual que é a reclamação? É que os seus dois filhos, não se comportam, igual você comporta, os seus dois filhos, tem o cargo, de juízes, mas eles tem, dois defeitos, quantos? Defeito um, eles são, avarentos, defeito dois, eles aceitam, suborno, somente essa notícia, já faria Samuel, ficar entristecido, mas o texto diz que a coisa, vai estreitar, quando alguém disse, além deles, não se comportarem, a gente chegou, a uma conclusão, você também já está, com a idade, avançada, e a gente resolveu, em conversa, impedir, alguém que nos lidere, a gente quer que um rei, seja sobre nós, iguais as nações, assim que Samuel escuta, o texto diz que ele fica triste, mas Jeová, que não quer ver você triste, e no mesmo instante, vai entrar, vai dizer, Samuel, levante a sua cabeça, porque quem te rejeita, está rejeitando a mim também, fique tranquilo, avisa o pessoal, eu vou achar, alguém que eu possa usar, e ele, vai ser rei, o texto diz que Samuel, dá notícia, mas Jeová precisa, preparar um plano, para encontrar alguém, para que ele possa usar, alguém pensa que é coincidência, mas você vai ver que tem Deus, atrás disso, porquê pastor? o texto diz que um homem, empresário, ele se chamava Quis, ele era proprietário, de muita jumenta, o texto diz que as jumentas, se perderam, assim que as jumentas sumiram, ele disse para o teu filho, Saúl, a gente, alguém que possa ir contigo, e procure, as minhas jumentas, veja, é Deus projetando algo, para usar alguém, o texto diz que Saúl pega um moço, e vai procurar a jumenta, eles andaram, por cinco cidades, quantas? não é, de aplicativo, andaram, por cinco cidades, assim que chegaram na quinta, disse Saúl, rapaz, a gente já andou muito, e nem sinal, das jumentas, é melhor, voltar para casa, porque meu pai deve estar preocupado, disse o rapaz, Saúl, eu posso te falar algo? ele diz, fala, aqui, nessa cidade, mora um homem, e tudo que ele fala, acontece, outras bíblias diz, há, nessa cidade, alguém de Deus, outras bíblias, há, nessa cidade, um homem de Deus, e eu gosto muito, dessa expressão, e essa expressão, deixa, o diabo preocupado, porque a expressão, é tremenda, há, nessa cidade, um homem, de Deus, é por isso, que a coisa, vai virar, em favor do Brasil, tem gente de Deus, em BH, tem gente de Deus, em São Paulo, tem gente de Deus, na Bahia, tem gente de Deus, em Brasília, tem gente de Deus, no Ceará, tem gente de Deus, em Betim, tem gente de Deus, em Contagem, tem gente de Deus, em Pirité, essa noite, você tem que bater no peito, e assumir, essa frase, você não é, um carregador de Bíblia, você é alguém, de Cristo, você é representante do céu, na terra, é por isso, que na sua casa, Jesus vai entrar com providência, é por isso, que aonde você trabalha, a fúria vai terminar, é por isso, que na nossa vizinhança, a coisa vai virar, porque Cristo, vai salvar o vizinho da esquerda, o vizinho da direita, porque tem gente de Deus, na cidade, cadê o pessoal de Deus, aí, deixa eu ver, é, olha, olha a força disso, ah, nessa cidade, um homem de Deus, eu gosto disso, porque eu não nasci, num lar evangélico, aonde eu morava, em Ibirité, era forró, no sábado, muita cachaça, um ambiente pesado, mas assim que terminar esse culto, se você quiser dar uma passadinha, na casa de Dona Lourdes, você vai ver, o que que esse Cristo fez lá, oh glória, na casa, com o ambiente, era pesado, agora está tocando, sapato de fogo, oh glória, então creia, você precisa entender, esse azeite, que está na sua vida, não é a toa, é para que você assuma, o que Deus tem para você, disse Saúl, é um homem de Deus, é de Deus, mas a gente tem que levar um presente, está escrito, o pão acabou, e eu não tenho nada, disse o rapaz, ainda tem aqui, algum ciclo de prata, e a gente pode presenteá-lo, Saúl disse, então vamos embora, o texto diz, que assim que os dois, começam a andar, Saúl encontrou, com as moças, e perguntou para as moças, por gentileza, vocês podem nos dizer, se o profeta Samuel, está por aí, as moças, vocês vieram no dia certo, o glória a Jesus, assim que vocês, entrarem na cidade, vocês vão dar de cara com ele, só que Saúl, não tinha, whatsapp, não tinha instagram, não tinha face, não tinha foto, do profeta Samuel, assim que os dois, estão entrando na cidade, está caminhando, para o lado deles, um ancião, um senhor de idade, assim que Samuel, bateu o olho, neles, lá vem Jeová, Samuel, pois não senhor, eis aí, o homem, que eu te falei ontem, olha a força disso, eis aí, o homem, que eu te falei ontem, isso aqui é tremendo, porque tem gente que acha, que o projeto de Deus, para a sua vida, está começando hoje, 7 de maio, e não é, a promessa que Deus tem, para a tua vida, já foi feita, há muito tempo, se você está pensando, que Deus, está com vontade, de encher de azeite, é hoje, você está enganado, já faz tempo, que Jeová, está te cercando, já faz tempo, que Jeová, está com vontade, de mandar, azeite quente, para essa botija, se você pensa, que a promessa é hoje, você está enganado, porque esse projeto, já foi feito, há muito tempo, eis aí o homem, que eu te falei ontem, se você está pensando, que a coincidência, você está aqui hoje, é projeto antigo, de Jeová, você está pensando, que foi um simples convite, que te trouxe aqui, é projeto antigo, de Jeová, essa noite, creia, o Espírito Santo, te trouxe, para aumentar, a ousadia, esse azeite, essa unção, hoje é noite, de coisa nova, você crê nisso, você crê, é hoje, eis aí o homem, que eu te falei ontem, isso aqui, quer dizer, que as jumentas, não se perderam, por coincidência, tem Deus, atrás disso aqui, ô pastor, quer dizer, que algumas coisas, que aconteceram comigo, é por causa do projeto, é, ó, olha, rapaz, você quer dizer, pastor, que tem porta, que se fechou, porque é projeto de Deus, é, tem coisa que Deus faz, que na opinião minha, é um absurdo, mas manda quem pode, obedece quem tem juízo, você tem que ficar, debaixo desse brumo de Deus, o que ele fizer, está feito, assim que Samuel, bateu o olho em Saúl, Saúl não sabia, e perguntou, para o senhor de idade, por gentileza, Samuel disse, pois não, o senhor, pode me informar, aonde fica a casa, do profeta Samuel, ao profeta, prazer, sou eu, a porquê que Saúl, está perguntando, onde é a casa, porque Saúl, não tinha foto, só ouviu, falar, o que Saúl, não sabia, é que Deus, tem vaso mirim, Deus, tem vaso adolescente, Deus, tem vaso jovem, e Deus, tem vaso, na terceira idade, e é isso, que deixa o inimigo, assustado, não importa a idade, se já vai cismar, que vai usar, operando ele, o que Deus, precisa, é que você, fique na posição, e tenha vontade, de ser ousado, a profeta, eu sou Samuel, parece que eu vejo, a Saúl, eu admiro o senhor, o senhor, talvez é um fã dele, também, mas eu queria perguntar, onde é a casa, do profeta, Samuel, ele diz, meu filho, eu estou te garantindo, que eu sou o profeta, mas já que você, está meio assim, as fumentas, que você procura, já foram achadas, olha o nível, disso aqui, as fumentas, que você está procurando, já foram encontradas, a impressão, que eu tenho, é que Saúl, arregala os olhos, porque o moço, está falando de algo, que só ele, e o moço, está sabendo, mas o profeta, disse, as fumentas, já foram achadas, você pensa, que não fica mais chique, disse o profeta, você vai ficar lá em casa, glória a Deus, oh pastor, e por que, que isso é chique, você dormir, na casa, do presidente, dos Estados Unidos, é chique, você até, pode pôr no face, dormir na casa, de Joe Biden, mas uma coisa, é dormir na casa, do presidente, e outra coisa, é dormir, na casa, de profeta, e por que, que é tremendo, esse profeta, que está dizendo, você vai dormir, lá em casa, desde pequeno, é assim, com o senhor, e já nasceu, de um milagre, e desde pequeno, ele é acostumado, a dizer, fala, senhor, porque o teu servo, ouve, imagina, você pisar, na casa, de um homem, desse, que o texto, diz, que ele orava, e caia, trovão, na terra, imagina, o pisar, no tapete, na casa, de um homem, desse, assim, que Saul, vai entrando, o texto, diz, que Saul, vai se alimentar, quando é de madrugada, o profeta, Samuel, ele vai cutucar, o ombro de Saul, e vai dizer, você tem que levantar, mas o ambiente, está tão gostoso, mas você tem que levantar, eu queria ficar, mesmo, umas duas horinhas, mas você tem que levantar, assim, que levantaram, de madrugada, o profeta, diz, eu preciso encaminhar você, assim, que estão saindo, Samuel, Saul, e o moço, quando chega, a uma certa parte, disse Samuel, Saul, esse rapaz, que veio contigo, peça para ele, e andando na frente, Saul, ficou sem entender, e disse para o rapaz, meu brother, vai andando aí, mas a gente está junto, vai andando aí, eu cheguei junto contigo, mas vai andando aí, assim, assim que o rapaz, começou a andar, o profeta, pegou um vaso de azeite, e derrubou, na cabeça de Saul, e eu fiquei encucado, o certo aqui, seria, o jovem, ser testemunha, de que o azeite, caiu, mas o texto, é o contrário, manda, ele andando, na frente, até que o Espírito Santo, falou comigo, é que tem promessa, que é muito grande, e nem todo mundo, que está perto, vai crer, num negócio desse, é por isso, que Deus manda aí, e andando para frente, existe coisas, que só Deus, explica, existe promessa, para a tua vida, que é de arrupear cabelo, e só você, está sabendo disso, Jeová fez muita gente, passar para frente, para não impedir, o que ele tem para a sua vida, essa noite, creia, já tem óleo, descendo, na nossa cabeça, já tem óleo, descendo, na nossa cabeça, você pode dizer comigo, eu creio, oh glória, já tem óleo, descendo, na nossa cabeça, oh pastor, é sério, já tem óleo, descendo, na nossa cabeça, agora imagina, quem aqui, nunca percebeu, assim que você, aceitou Jesus, uma das coisas, mais surpreendente, que aconteceram, é gente, que se afasta, de nós, vou repetir, assim que a gente, levantou a mão, aceitando Cristo, alguns amigos, afastaram, e você pensa, mas o que eu fiz, para ele não querer, conversar mais comigo, hoje eu entendo, é Deus mandando, é Deus mandando, passar para frente, oh pastor, mas não é esquisito, eu também achava, mas Deus é tremendo, assim que o óleo, caiu na cabeça, de Saul, ele enxugou, assim mais ou menos, disse o profeta Samuel, Deus está te ungindo, a príncipe de Israel, e assim que você sair, de perto de mim, três coisas, vão te acontecer, olha o profeta, assim que você sair daqui, três coisas, vão te acontecer, isso aqui se chama, expectativa, três coisas, três coisas, e Cristo também, coloca em nós, expectativa, é tanto que ele disse, para a turma, ficai em Jerusalém, até que do alto, sejais revestido, de poder, veja que ele está dando, uma ordem, ficai, endereço, Jerusalém, até que do alto, direção, disse Samuel, três coisas, vão te acontecer, Saul disse, pois não, assim que você sair, tu vai passar, num território, chamado, Benjamim, lá vai ter um sepulcro, e o sepulcro, a lápide, é de Raquel, assim que você, passar do lado, desse sepulcro, dois homens, vão passar por você, e vão te dizer, esta frase, as jumentas, já foram achadas, e por que, que Samuel, está enfatizando isto, coisa chique, é gente, que tem promessa, não ter desconfiança, vou repetir, coisa bonita, é gente, que tem promessa, não ter desconfiança, e o que, que Deus, vai fazer para isso, Deus, vai confirmar, o que já falou, antes, as jumentas, já foram achadas, assim que, Saul, está andando, dois varões, disse para ele, as jumentas, já foram encontradas, ele ficou, meio estarecido, olhando assim, e pensando, oh Deus, que cumpre, e por que, pastor, que Deus faz isso, porque ele não é homem, para que minta, se Deus falou, está falado, moça, se Deus falou, está falado, guerreiro, essa noite, creia, ele está te falando, de novo, o que já te falou, um dia, vai dar certo, vai ter milagre, vai ter surpresa, ele vai te usar, você hoje, está sendo, confirmado, ô pastor, é sério, é, as jumentas, já foram encontradas, é Deus falando, pela segunda, vez, isso aqui, se chama, confirmação, ô pastor, e por que, que eu tenho que estar, confirmado, porque não tem, macumba, não tem, implicância, não tem, inveja, não tem, fúria, que abata, alguém que está, confirmado, pode falar, o que quiser, se você, está, confirmado, levanta a cabeça, e marcha, você tem, que entender, que está, confirmado, ô pastor, alguém falou, que a minha voz, é esquisita, mas você, está, confirmado, alguém falou, que quando eu prego, eu não entendo nada, mas você, está, confirmado, você, essa noite, vai para casa, confirmado, ô irmão, diga para alguém aí, você está, confirmado, e acabou, diga para o vaso aí, você está, confirmado, e acabou, profeta, meu pastor, Emias, você está, confirmado, meus pastores, vocês estão, confirmados, ade, Betim, a gente está, com, a gente está, confirmado, guerreira, a gente está, confirmado, moço, ô pastor, e o que, que eu tenho que fazer, faça o que Deus tem, para a sua vida, você está, confirmado, tem gente, se largando, o que Deus, prometeu, já estando, confirmado, assim que, Saúl escutou, a jumenta, for encontrada, é Deus, confirmando, mas o profeta, diz, assim que você, passar pelos, dois, vai vir, na tua direção, três, olha como aumenta, primeiro é dois, depois é três, e aí, vai vir, um varão, trazendo cabrito, vai vir, um varão, trazendo pães, vai vir, um varão, trazendo odre, de vinho, olha que tremendo, vai vir, na sua direção, varão, trazendo cabrito, trazendo pão, e trazendo vinho, vai vir, na tua direção, Deus pai, Deus filho, e eles vão, te saudar, assim que eles, te saudarem, vai te dar, dois pães, Saúl, está andando, e está vendo, o som, do cabrito, e o varão, conduzindo, aí, quando chegou, o varão do pão, disse para ele, Shalom Adonai, Glória a Deus, receba, dois pães, assim que Saúl, pega os pães, ô gente, isso aqui, está acontecendo, ao vivo, é promessa, se cumprindo, rápido, assim que Saúl, pega os pães, ele tem que aguardar, a terceira, e qual que é, essa terceira, eu tenho medo, por que pastor Júlio, é uma promessa, perigosa, qual que é, você vai, estar andando, e tu vai encontrar, um grupo de profetas, já vão estar, fumegando, Glória, e o Espírito, do Senhor, vai se apoderar, de ti, e por que, que isso aqui, eu tenho medo, a diferença, disso aqui, para Atos 2, é que o Espírito Santo, em Atos, pegou a turma, no cenáculo, aqui, no meio da rua, e por que, que eu gosto, de esmiuçar, esse pedaço, que Deus deu, por que pastor, existe gente, que é chique, o Espírito Santo, fica a vontade, quando eu estiver no templo, mas quando eu estiver no ônibus, eu quero ética, tem pessoa, que quer ensinar, o Espírito Santo, a trabalhar, tem pessoa, que acha, que o Espírito Santo, vai esperar, o culto à noite, para poder te usar, e não é, vai ter dia, que vai ser no emprego, dentro da farmácia, vai ter dia, que vai ser, no supermercado, ó, hum, opa, glória a Jesus, ó pastor, mas não é falta de ética, fumegar no meio da rua, falta de ética, é falar palavrão, moço, ser cheio do Espírito Santo, é coisa bonita, levante essa mão, porque está descendo, autoridade, ele vai te usar, ele vai te usar, ele vai te usar, ele vai te usar, ó irmão, ó pastor Juscel, tem pessoa, que tem vergonha, até de falar, que é evangélico, tem pessoa, que fica inseguro, quando alguém pergunta, você tem um jeitão, de crente, não, eu vou lá, de vez em quando, minha mãe, faz eu ir, mas na verdade, eu só visito, eu não estou envolvido, com nada, só que, quem fizer isso aqui, quando chegar no dia, do juízo, vai ser, envergonhado, se tem uma coisa, que eu gosto, de responder, hoje, é quando alguém, me pergunta, você é evangélico, oi, como eu gosto, e eu já solto, o brado, e pentecostal, glória a Jesus, por isso, essa noite, creia, a unção, do Espírito Santo, está na sua vida, isso aí, é coisa bonita, moça, isso aí, é coisa chique, rapaz, por que, que eu falo isso, Deus, é minha testemunha, o Espírito Santo, também, eu estou, diante do altar, e da palavra, que é fiel, o meu maior sonho, era ser envolvido, nesses mistérios, quantas vezes, eu fui no culto, de ação de graça, na casa, dos crentes, e de repente, alguém perguntava, alguém teve visões, quem se levantava, eu vi uns negócios, e alguém perguntava para mim, você jovem, não, eu estou tranquilo, só que eu respondia, eu estou tranquilo, com vergonha, porque eu queria envolver nisso, quantas vezes, uma casa, de dois cômodos, que cabiam, no máximo, doze pessoas, e trava, quarenta crentes, para agradecer a Deus, pelo milagre da irmã, gente encostado, no armário, gente aqui, espremido na porta, e alguém dizia, alguém tem alguma coisa, de Deus para falar, aí alguém levantava a mão, e Deus me mostrou, os negócios aqui, e perguntava para mim, e você, eu estou tranquilo, até que um dia, eu falei com um jovem, líder de jovem, amigo nosso, chamado Oberson, lá de Milité, eu disse, eu não vou nesse escudo, mais não, eu disse, porque eu passo muita vergonha, é que o pessoal, começa a entrar, não são do crente ninja, ó, o pessoal começa a fumegar, eu fico sem graça, e eu fico só no vácuo, eu disse, calma rapaz, Deus vai te usar, mas não deixa de ir, não vou não, eu fico muito sem graça, até que teve um culto, alguém disse, vamos lá, vem voodão, ele insistiu, vamos lá, você fica quietinho, vamos lá, assim que eu cheguei no culto, uma irmã chamada Ruth, ao nome, ó glória a Deus, ela começou a fazer isso, no meio da sala, ó, e eu comecei a rupiar, ela disse, esse moço, que está encostado na parede, vem para o meio, ó glória a Deus, e ela disse, Deus manda eu te dizer, ele viu o desejo, da tua alma, de se envolver, nesses mistérios, e eu vejo um mapa, moço, e esse mapa, tem muitos pontos, coloridos, e Deus manda eu te dizer, aonde há uma cor, nesse mapa, é aonde ele vai te usar, para ministrar, a palavra, eu disse, meu Deus do céu, a partir de hoje, diz o Senhor, ele te autoriza, entrar, nesse mistério, ó glória, e essa noite, aqui em Betim, o convite é o mesmo, entrar, nesse mistério, essa noite, a frase, ainda está valendo, entrar, nesse mistério, esqueça a porta fechada, e entrar, nesse mistério, esqueça que não conseguiu, passar, na alta escola, e entrar, nesse mistério, não importa, o que aconteceu, o que importa, é o que o céu, está dizendo, entrar, nesse mistério, o texto diz, olha a força, o Espírito de Deus, vai se apoderar, de ti, isso aqui, é no meio da rua, e eu gosto, porque Jesus, precisa, de gente, ousada, Jesus, precisa, de gente, audaciosa, porque, está escrito, que aonde habitou o pecado, superabondou, a graça, existe pessoas, que antes de aceitar Cristo, era muito corajoso, mexiam contigo, mexiam comigo, gente que batia no peito, vou pagar cinco rodadas, é por minha conta, aí vem para Cristo, está andando, a dois por hora, gente que pagava rodada, para gente que nem conhecia, hoje quando escuta, vamos fazer uma vaquinha, comprar uma lata de tinta, já começou a pedir dinheiro, e esse tipo de gente, deixa Deus irado, porque Deus sabe, da onde te arrancou, Deus quer aproveitar, sua ousadia, e misturar ela, no azeite, você que é corajoso, naturalmente, vai receber um toque especial, da unção de coragem, tem gente tão desconfiada, na igreja, que quando passa um gato preto, alguém diz, o sangue de Cristo, tem poder, desperdiçando o sangue de Jesus, num gato que está passando, se o gato pudesse falar, ele diria, eu só estou passando, é gente que está meio, fora do wi-fi de Cristo, essa noite, você tem que entrar no mistério, existe pessoa, que não passa debaixo de escada, até hoje, mas eu te aconselho, você pode até dormir, debaixo dela, porque praga alguma, chegará, na sua tenda, essa noite, é noite de ser, envolvido, no Espírito Santo, mas eu sou meio assim, olha o que está escrito, ele vai, se apoderar de ti, isso aqui, eu tenho um pouco de medo, porque o texto diz, ele vai, isso aqui, não está dizendo, eu quero, é ele que quer, olha, isso aqui é tremendo, ele vai, se apoderar de ti, você vai ser mudado, em outro homem, assim que Saúl, está andando, pastor Richard, ele escutou, os instrumentos, que está escrito, você encontrará, um grupo de profetas, com instrumentos musicais, e também, estarão profetizando, assim que Saúl, está andando, ele escutou de longe, mas cadê, mas cadê, mas cadê o vaso, aonde o vaso está, mas cadê, mas cadê, mas cadê o vaso, ó, levanta aqui Deus, ele fez isso aqui, hum, e a galera, está vindo de lá, já fomegando, isso aqui, não tem como correr, o texto diz, e o Espírito do Senhor, vai te pegar, ó, bendito Deus, assim que Saúl está andando, o pessoal, vem se aproximando, e aqui, é um conselho, você que tem vontade, de ser cheio, fique perto, desse povo, você que tem vontade, de ser uma labareda, fique perto, dos canelas de fogo, fique perto, do pessoal, do glória, e do aleluia, isso pega, moço, ô pastor, é sério, quem aqui, não é mineiro, levanta sua mão, quem não é mineiro, tem ali, uma família ali, veja como é interessante, se o mineiro, ficar 15 dias, na Bahia, ele volta para Minas, ô gente, se o baiano, ficar perto de nós, é a mesma coisa, uai, até que o trem, é bom mesmo, porque é contagia, os mistérios de Deus, também, é assim, você fica perto, de alguém, que o dia inteiro, Deus vai fazer, tem milagre, chegando aí, hum, já estou sentindo, qual que é a tendência, dessa pessoa, Deus vai fazer, até, as nossas crianças, já estão fumegando, e eu profetizo, que o seu filho, vai ser uma labareda, de fogo, ai, ô irmão, assim que Saúl, está passando, o Espírito de Deus, pegou ele, e ele começou, a profetizar, assim que ele, começou a ser envolvido, no meio da rua, os dizim, passavam, e olhavam, porque o texto, você leu comigo, e quem conhecia, ficavam admirados, a mesma admiração, que teve, em Atos 2, é a mesma aqui, ficaram admirados, observando o jovem, envolvido, na presença, do Senhor, essa noite, eu louvo a Deus, porque se alguém, perguntar, onde você está, quem atender, vai dizer, está na igreja, está dizendo, que só, o Senhor, é Deus, eu profetizo, que essa notícia, de Samuel 10, vai andar em Betim, vai andar em Contagem, vai andar em Birité, vai andar em BH, qual a notícia, pastor, essa, ele também, está entre os profetas, agora, observe isso aqui, ele, também, está, entre os profetas, o povo, ficou assustado, porque ninguém, imaginava, que Saúl, pudesse ser, envolvido nisso, assim, como tem gente, que se assusta, conosco, com você, até hoje, a frase, que alguém mais escuta, é essa, quem te viu, e quem te vê, gente, que dava trabalho, ontem, está firme, hoje, gente, que dizia, que nunca ia aceitar, Cristo, já é até, obreiro, gente, que dizia, eu não vou, com a cara de pastor, já está dizendo, esse negócio, é bacana demais, e é muito chique, essa noite, creia, o Espírito de Deus, vai mudar, a nossa vida, ele vai dar, uma transformação, poderosa, assim, que o azeite, está em Saúl, irmão, Deus faz de propósito, isso aqui, quem é que passa, o tio dele, com a mochila, Sansonite, da época, assim, que o tio, passa, alguém diz, isso aí, não é seu sobrinho, que está fumegando, ele esfregou os olhos, e fez isso, gente, é ele mesmo, e perguntou para Saúl, meu filho, aonde você estava? Saúl respondeu, eu fui procurar jumenta de papai, mas ele está cheio de azeite, até agora, e tem que responder o tio, eu fui procurar jumenta, e aí, a gente não encontrou, e aí, o meu amigo aqui, me deu a ideia, de procurar, o profeta Samuel, e aí, a gente encontrou, vocês conheceram o Samuel, nós dormimos na casa dele, e aí, ele diz, que as jumentas já foram encontradas, quando o tio, vai se aprofundando, o tio perguntou, e o que foi que Samuel te disse? Está escrito na sua Bíblia, o que foi, que Samuel, te disse? Veja, por que que o tio está tão entusiasmado, em querer saber, o que foi que o profeta disse? Porque aonde esse jovem foi, é lugar envolvido, no sobrenatural, é por isso que você, não pode voltar para casa, da mesma forma que você chegou, porque você entrou no lugar, onde glória sobe, e glória desce, você chegou no recinto de profeta, você se entrou do lado de um tocha, ou glória, você se entrou do lado de alguém, que tem milagre para contar, você está perto de alguém, que conhece Cristo, você está perto de alguém, que conhece a voz, do Deus que tudo pode, essa noite, você está proibido, de voltar para casa, da mesma forma que você entrou, a tendência hoje, é de quem chegou triste, e voltar alegre, a tendência hoje, é de quem chegou para baixo, e voltar para cima, essa noite, quem chegou aqui sem expectativa, vai voltar dizendo, eu creio, quem chegou aqui vazio, vai voltar cheio, é hoje, é expectativa, mas Saúl, ele tinha uma sabedoria, que eu não sabia, ao tio, o que que o profeta te falou, está escrito, falou que a jumenta foi encontrada, mas o óleo que caiu na cabeça, Saúl não, contou, ele não contou para o tio, que foi ungido a rei, a tendência do Facebook de hoje, você pode observar, estou ouvindo um culto aí, hum, e Deus falou, que o Brasil é pequeno, por meus pés, aí alguém escreve embaixo, você começa a viajar, que dia? não faço ideia, e aí alguém vai começar a zombar, porque tem gente contando, promessa, na hora errada, tem gente contando, projeto, para quem não provere, de projeto, não é coisa nenhuma, você tem que aguardar a hora certa, de contar o que Deus fez, o que Deus tem, para a sua vida, aqui tem gente, que tem promessa poderosíssima, e você até quase não dorme, com tanta vontade, de contar, mas Deus está dizendo, aguarda, aguarda, se eu pegasse o microfone, e perguntasse, pai Isabel, esposa do sacerdote, o sacerdote, Zacarias, Dona Isabel, por que que a senhora, fez aquilo, aquilo que é pastor, Isabel, era estéreo, qual que é o sonho, de uma mulher, que é estéreo, ter, filho, assim que Isabel, fica grávida, está escrito assim, e ela escondeu, por cinco meses, alguém perguntava, a senhora está com a barriga, um pouco mais volumosa, e ela conseguia, amoitar, e não dizia o que era, mas dentro do ventre, João Batista, Rodória, a tendência disso aqui, era contar no primeiro mês, mas ela aguardou, por cinco meses, e o resultado, a gente já sabe, olha a frase do filho dela, que ele cresça, e que eu diminua, essa noite, você precisa, lembrar que o tema, dessa campanha, é que a promessa, é para vós, e para vossos filhos, mesmo que pareça, que está demorando, a acontecer, bata o pé, e defenda a promessa, mesmo que pareça, que nada, vai chegar, bata o pé, e defenda, a promessa, mesmo que esteja, alguém zombando, da sua fé, bata o pé, e defenda, a promessa, porque pastor, fiel, é aquele, que prometeu, ou pastor Júlio, mas já é 2021, e nada, já é o mês 5, e a coisa, está travada, o que eu vou dizer, você já sabe, mas eu preciso, te lembrar, existe, coisas, que não aconteceram, ainda, por um motivo, porque, Jeová, é tranquilo, Jesus, é calmo, essa pandemia, no mundo, não assusta, Cristo, o trono, continua, ocupado, Jesus, está no controle, de tudo, o pastor, e o que, que eu faço, enquanto a promessa, não cumpre, vai fumegando, vai pedindo a Jesus, para te encher, você, que tem vontade, de ser batizado, com o Espírito Santo, aproveita o clima, que está aqui, o pai, tem coisa poderosa, para a sua vida, o pastor, fomega, que ia tanto, pregar a palavra, aproveita o clima, e peça ao pai, ô pastor Júlio, eu queria, tanto envolvendo, esse mistério, aproveita o clima, e já entra nele, você está sendo, liberado, para adentrar, o sobrenatural, de Deus, o texto diz, que assim que, Saúl escondeu, que o azeite caiu, o profeta Samuel, vai ter que dar uma notícia, e qual que é a notícia? Pessoal, eu preciso, marcar com vocês, um lugar, chamado, MISPA, qual que é o lugar? E para que, profeta? Lá, eu vou apresentar, para vocês, o homem, que Deus levantou, ficou a expectativa, assim que chegou a data, o povo foi para a MISPA, disse Samuel, eu vou chamar a tribo, eu vou chamar a família, e eu vou chamar a casa, e depois, eu vou chamar o homem, que Deus levantou, Samuel gritou, tribo de Benjamim, dá um passo para frente, a tribo apresentou, família de matri, dá um passo para frente, e a família, dá um passo, aí Samuel, começou a apontar, para cada integrante, na família, e a palavra essa, não é você, não é você, não é você, até que terminou, a fila, e alguém diz, Samuel passou vergonha, ele diz, que o homem que Deus levantou, está aqui, e até agora, ninguém se apresenta, só que Samuel, tinha um contato, e disse, o jeito é perguntar, para o senhor, e perguntou, para Deus, Jeová, o varão, que o senhor levantou, ele está aqui, o céu abriu, e a voz contou, ele está escondido, atrás da bagagem, e eu fiquei triste, quando li isso, para o pastor Emías, por que, Júlio César, porque uma pessoa, que está confirmada, uma pessoa, que já está cheia, uma pessoa, que tem relato, para contar, na hora, de se apresentar, se escondeu, e é isso, que Deus, está falando, conosco, esse azeite, que está aí, não é para ficar, acumulado, é para ser, apresentado, essa unção, que está aí, não é só, para dizer, que tem, você tem, que usar ela, você tem, que usar, esse mistério, aí moça, o pastor, como é que eu uso isso, tem gente, com a unção, de cura, chamando gente, para orar, vou repetir, tem gente, com a unção, de cura, chamando gente, para orar, eu estou te informando, você não pode, ter medo, do que está, na tua vida, está escrito, em Romanos, 11, e 29, o dom, ou os dons, e a vocação, de Deus, é dado, sem, arrependimento, isso aí, é garantido, pelo céu, você, que tem, parente, enfermo, e mora, na tua casa, pode soltar, a profecia, e o céu, vai assinar, embaixo, você, que está, orando, para Deus, libertar, pode usar, a ferramenta, e o céu, vai carimbar, com fogo, essa noite, é noite, de colocar, a unção, para funcionar, levante, fique em pé, porque a gente, pode ficar de pé, fique em pé, fique em pé, a igreja, repita comigo forte, a unção, que está aqui, não é, para se esconder, é, para se apresentar, amém, ô pastor, Júlio César, você, está dizendo, que já tem óleo, está até, transbordando, essa noite, do Espírito Santo, quer dar um toque, especial, você, que louva, Jesus, vai mexer, na tua garganta, eu, profetizo, que o teu louvor, vai curar, câncer, vai curar, diabetes, vai curar, trombose, eu, profetizo, que enfermidade, vai cair, por terra, no teu louvor, você, que tem vontade, de pregar a palavra, a palavra, o dom, da sabedoria, já está, descendo, para a nossa vida, você, que tem vontade, de ser batizado, com o Espírito Santo, essa noite, ele só precisa, que você, diga, eu quero, e lá, a vareta, de fogo, vai descer, na tua chamada, você, que tem vontade, de fazer a obra, agora, mas, é um pouco, inseguro, ousadia, está chegando, para você, agora, glória, oh glória, o Espírito, do Senhor, vai se apoderar, e a gente, vai ser transformado, em outra pessoa, essa noite, a timidez, vai cair, por terra, você, que tem vontade, de ser batizado, com o Espírito Santo, balança a sua mão, assim, balança a sua mão, assim, isso, balança a sua mão, uma lidia, é um prazer, eu te guardo sempre, você, que tem vontade, de ser batizado, balança a sua mão, isso, acredite, o Espírito Santo, é tremendo, para fazer isso, assim, que vier a vontade, de falar, em novas línguas, pode soltar, já, Ebedarabia, é ele, te batizando, ao vivo, não fique, com vergonha, não é a sua mente, que está projetando, é batismo, ao vivo, é batismo, com fogo, a igreja, levante as suas mãos, eu não vou chamar, aqui na frente, a hora da manzada, meu pastor Nebias, Deus, mas Jesus é Deus, ele é tremendo, feche os teus olhos, a igreja, repita comigo, Senhor Jesus, essa noite, eu afirmo, não conheci, o jovem Saul, mas eu conheço, mas eu conheço, o Deus, que usou ele, essa noite, do altar, até a portaria, manifesta, a tua glória, sobre cada um, em nome de Jesus, bendito seja Deus, eu conto dez, ele vai te usar, como ninguém, nunca viu, eu conto nove, uma chuva diferente, agora está te formando, eu conto o oito, ele vai encher, a botija, temporão de bênção, e poder, um calor tão glorioso, invade toda a igreja, ele vai operar, ele vai operar, ele vai batizar, 500 graus de puro, fogo, santo e poder, pra fazer enfermidade, desaparecer, pra fazer o inimigo, fugir de você, uma nuvem de vitória, está sobre a igreja, a previsão de Deus, que vai chover, vai chover, línguas estranhas, por todos os lados, e nesse tempo, agora quer sair molhado, molhado e regostido, por este poder, e o doio impossível, vai acontecer, é a promessa de Deus, o fogo vai derrubar, uma chuva de poder, por este poder, é a promessa de Deus, o fogo vai derrubar, uma chuva de poder, por este poder, já começa a acontecer, debaixo dessa chuva, posso contemplar, aleluia daqui, glória e aleluia de lá, inundando os irmãos, com a bênção nas mãos, vejo milhares, e hoje, vindo no invenso trovão, deste lado tem poder, deste lado tem glória, aqui na frente tem irmãos, santo batizado, santo glória, aí no meio o fogo cai, na supermidade, não existe sai, pelo santo nome de Jesus, Redova, Batista, Redova, Batista, Redova, Batista, um calor tão glorioso, já está se formando no céu, Redova, Batista, Redova, Batista, Redova, Batista, temporal de bênção e poder, O calor tão glorioso invade toda a igreja Destruindo tudo que aflige você 500 graus de puro, fogo, santo e poder E já fez a enfermidade desaparecer E já fez o inimigo fugir de você O calor tão glorioso continua A previsão de Deus diz que vai chover Vai chover de coisas estranhas por todos os lados E desse temporal quero sair molhado Molhado e revestido por esse poder Agora o impossível vai acontecer É a promessa de Deus O fogo vai descer Por esse poder É a promessa de Deus O fogo vai descer Por esse poder É a noite de azeite quente Já começa a acontecer Debaixo dessa chuva posso contemplar Aleluia daqui Glória e aleluia de lá Inundando os irmãos Com atenção na chão Vejo milhares de anjos Olhando no imenso trovão Deste lado tem Deste lado tem vitória Aqui na frente tem irmãos Sendo batizados dando glória Ali no meio o fogo cai Toda intimidade não existe e sai É noite Pelo santo nome de Jesus Glória a Deus Quem pode dar uma rasada de glória Bendito seja o Deus de Davi A presença dele está envolvendo guerreiro Tem guerreira sendo cheia Essa noite é noite da virada na chamada Você vai para casa ousado Você vai para casa confirmado Você vai para casa cheia Olória Quem pode glorificar o nosso Deus Essa noite Que Deus possa Abençoar cada irmão A cada irmã Deus possa guardar o teu retorno Você que está dirigindo Cuidado Qualquer coisa encosta o carro Olória Obrigado a pastoremias Eu queria perguntar Existe alguém em nosso meio Que queira voltar para Cristo Existe alguém que chegou aqui hoje E Deus tocou no teu coração Para você retornar para a casa dele Existe alguém que queira Fazer uma aliança com Cristo Alguém que queira aceitar Jesus Pela primeira vez Existe alguém? Ou já está todo mundo fumegando aí Olória Se não tiver Deus abençoe Mas tiver alguém que queira Fazer uma nova aliança Nos procure aqui Não vá para casa Sem voltar para Cristo Deus abençoe Glorifica o Senhor Mais para a lei Música 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 Música